Todos banham, certo? Todos banham em águas salgadas, os 12 passageiros. Eu tenho que dar um copo de piso com vocês. Está bem? Compreendem ou não compreendem? Listo, meu grupo. Sejam muito bem-vindos a mais um passeio aqui da Lucas Carvalho Turismo e hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o passeio das Lagunas Escondidas de Baltinat aqui em São Pedro de Atacama. Vem comigo nesse vídeo. Muito bom avisar que nesse passeio a gente precisa pagar a entrada aqui das Lagunas de Baltinat e ela custa exatamente 10 mil pesos chilenos. Vou colocar aí na tela para você quanto está valendo. Mas eu chuto que mais ou menos uns 55 reais é o que vale por pessoa, se você é criança ou se você é maior de idade você tem um valor diferenciado. Ou também se você trouxer o certificado de estudante aí do Brasil, você também consegue um preço diferenciado. Nessa parada, além de pagar a gente também tem a oportunidade de usar o banheiro. Lá na frente não tem. Então aproveite esse momento para ir rapidinho voltar para a van para a gente poder correr e aproveitar as famosas Lagunas Escondidas de Baltinat. E aqui chegamos, Carlos Alí, na nossa primeira lagoa. Essa lagoa aqui tem uma quantidade de sal tremenda, muito sal. E aqui o mais legal de tudo é que a gente vai conseguir entrar e boiar aqui dentro dessa água. Essa é a intenção, a gente entrar aqui e como assim boiar, Lucas? Por que a gente boia? Quer dizer que não afunda? Não, não afunda por causa da quantidade de sal que tem aqui dentro. Tem muito sal mesmo. E aqui vamos ver como é que é essa experiência de poder mergulhar em uma lagoa que tem muito sal, onde a gente não afunda. A ideia aqui é boiar. Vou pegar. Música Pesss Igual que a Bahia? Igual que a Bahia, Bahia! Vaca O cara que vive na montanha de neve, faz o caralho em cima, se joga no menos 10 graus, aqui sofrendo, tá entrando nesse sol. Galera, o começo é difícil, assim como qualquer coisa na vida, né? Mas depois se acostuma com isso aqui, cara, tá bom demais. Como vocês podem ver, dá pra boiar aqui sem fazer nenhum esforço. Aqui tem uma grande quantidade de sal. Acabei de sair da lagoa, vocês viram as imagens aí. Olha a cor que a gente fica por conta da quantidade de sal que tem dentro dessa lagoa. É uma experiência muito legal, mas eu falei várias vezes e eu nunca vou parar de repetir. É a água gelada, então esteja preparado pra isso. Mas é o que eu sempre digo, tudo no começo é um pouco mais difícil, mas depois você se acostuma. Essas imagens que vocês estão vendo aí é um momento relaxante ali. É muito, muito, muito massa. E uma dica importante é você trazer roupa de banho. Se você não trouxer, depois como é que você vai se trocar? E aqui tá o guia, ele tá limpando aqui o pessoal com chuveirinho. E esse chuveirinho é bem, assim, artesanal. A gente faz só pra tirar o grosso e depois da hora que a gente chega no hotel, a gente vai tomar um banho, é o top, e tirar todo esse sal aqui. Mas assim, 100% recomendado, vale muito a pena. Essa caminhadinha aqui faz parte do passeio, a gente saiu da Galagoa, a gente fez o primeiro mergulho lá e a gente pegou esse caminho, que um pedaço dele é de sal e o outro pedaço, ele é de madeira. E aí, a gente tem a vista bem bonita, vocês vão ver as imagens aí, que estão em várias lagoas diferentes, também de sal, mas não dá para a gente acessar, mas acho que vai dar a pena tirar uma foto bonita. Uma das paisagens que você vai ter a oportunidade de ver no deserto mais seco do mundo, é essa paisagem de água, que é uma das mais bonitas do mundo. Aqui a gente também tem uma lagoa de sal, e por conta da água ser de chuva, essa água ser totalmente transparente, a gente consegue ver o fundo dessa lagoa, que entrega essa cor, essa magia bonita, essa sensação de paz, inclusive de fotos também incríveis, que você vai poder tirar aqui, sentadinho, olhando essa paisagem, igual eu vou fazer agora. Além de curtir paisagens incríveis durante o nosso passeio, você também vai poder tirar fotos incríveis, mesmo estando sozinha, nossos guias são os caras para tirar foto excelente e você poder sair bonita, mesmo sem ter alguém para me ajudar. Vai dar certo, confia em mim. Bora! Essa lagoa, pessoal, antes ela era totalmente ativada, para a gente poder curtir e aproveitar. Inclusive, essas imagens que vocês estão vendo, é eu aqui, há um ano e meio atrás, dentro dessa lagoa, quando ela era a mais verde que tinha aqui na região. Atualmente, ela está contaminada, então por conta disso ela está 100% fechada, só permitindo a gente poder tirar foto, mas eu acredito, e segundo os guarda-parques daqui, em algum momento ela vai ser reativada, para a gente poder curtir e aproveitar bastante. Mesmo pegada da outra, bastante sal, foto, lugar bonito para poder curtir e aproveitar. E essa é a sétima lagoa que a gente tem aqui, nas lagunas de Baltinati. Não fez nada? Vai ter que voltar para Sete Águas, só para fazer. Tchau, tchau, tchau. E com um piquenique maravilhoso, nesse final de tarde, aqui em São Pedro de Atacama, a gente se despede desse tour, das lagunas escondidas de Baltinati. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado, e para você poder colocar esse tour, no seu roteiro, no seu dia a dia, aqui em São Pedro de Atacama, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, e por lá a equipe vai entrar em contato com você e passar todas as informações e detalhes referentes a esse passeio. Meu nome é Lucas Carvalho, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até logo. Fui!